Ayrton Senna vem passando, completa 70 voltas, aí vem Senna, é a volta de número 71, aí vem Ayrton Senna, é o Brasil na frente! E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal do Pusca Radeira, não esquece de deixar o like, inscrever no canal e ativar o sininho. Olá galerinha, olá galerinha. Galerinha, estou fazendo esse volteado aí, tá vendo? Vai ser do começo do bico da frente do carro, tá vendo esse volteado aqui? Tá maior né, tá com ângulo maior, então eu vou lá dobrar mais um pouco isso aqui para fazer um volteado mais parecido com esse aí ó, mais parecido volteadinho aí ó, tá vendo? Esse volteadinho aqui ó, então vou dobrar mais ali e vou voltear mais. Eu tô volteando na, vocês viram aí né, tô volteando nessa peça que eu fiz aqui ó, pôr o metalão aqui e vou chegando ele. Fica bom, depois vai dar fibra de vidro em cima, não fica, não parece né? Então vamos lá. Fica bom, depois vai dar fibra de vidro em cima, não fica, 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 não fica. Fica bom, depois vai dar fibra de vidro em cima, não fica, não fica, não fica, não fica, não fica. Fica bom, se deu certo esse aí, se eu não precisar passar ali de novo, vou fazer o outro igual esse aqui. Saiu as duas peças do bico do carro igual. Aí eu vou copiar certinho, vou testar ele agora, vamos ver. Olha aí, então vamos Olha aí Galerinha, esse sistema meu de medir é isso aí Eu vou lá, sento lá, um aqui vai ser o banco Aqui vai ser o final Aonde que começa a retar Do carro Aqui é maior, 13 cm E vou deixar o carro com 10 cm do chão Então daqui pra frente vai ser linha reta Linha reta Ele veio e fez essa curva aqui E vem linha reta 10 cm pra frente Lá como tá na foto aí Essa foto aí Entendeu? Eu vou cortar aqui um pedacinho que sobrou Porque o spoiler já vai ser mais ou menos aqui O spoiler aqui Então eu tô deixando 6 cm Pra começar O... 6 cm Olha galera, eu falei errado Aqui eu vou manter Que aqui vai ser um meia reto também Que é onde que vai o spoiler da frente O... Da frente vai ser ligado aqui Vai ser ligado aqui, ó Então... Parece que deu certo Eu vou dar uma conferida na foto aqui Que eu tenho do carro Essa... Essa foto aí Só que tá no celular que eu tô filmando Então eu vou cortar o vídeo aqui Vou dar uma conferida Mas é isso aí, ó Pera aí Eu vou olhar aqui Ver se tá tudo certo Já eu mostro pra vocês Galerinha Galerinha, deu certinho Olha pra você ver Tá fluindo certinho Esse... Esse... Esse volteado tá igual esse aí, ó Que vocês tão vendo na foto Então a gente tá... Fazendo de acordo com a foto Que a gente nunca viu um carro desse De perto Acredito que muitos de vocês Que tão vendo aí também Não viu Então, mas é isso aí Agora eu vou fazer o outro Igual aquele ali Não vou filmar Que vocês já viram Como é que eu fiz Senão o vídeo fica chato Eu vou fazer igual Já eu mostro pra vocês Os dois já perto aqui Aí, galerinha Negocinho top aí Que ficou, ó Aí Aqui é onde vai a perna do piloto, ó E aqui vai ser onde Que ele vai sentar Como tá na foto aí, ó Vai sentar aqui, ó Aqui vai a perna Aqui vai nascer o... O... A perna da suspensão, né Da roda E ali é o... A asa da frente A asa da frente ali, ó Aqui a suspensão, né O piloto vai até perder... A perna ali vai até perder a suspensão aqui E aqui ele vai sentado Mas ficou no top Gostei demais Do negócio que eu fiz aqui Claro, ainda falta dar um grau Falta dar um grau nesse aqui pra fora Agora que ele é uma leve curva Aqui assim, ó Leve curva Pegando assim, ó Esse eu já vou fazer já Mas aí Agora aqui segue o... O metalom Vai seguir reto Até no final do carro Até no final do carro Que eu risquei ele aqui, ó Aqui não dá pra ver Tá de noite Aqui tá vendo? Esse aqui, ó É o spoiler dele, ó É o spoiler dele traseiro Asa traseira, né Aqui vem uma curva Tão vendo que é uma curvinha aqui, ó Faz esse arredondado aqui E tem essa parte de entrada de ar Quer ver? Aqui, ó É que tá meio empagada, ó Entrada de ar aqui, tá vendo? E segue ali, ó Então eu vou fazer esse metalom agora reto Até que atrás, ó Fazer reto Linha reta Assim, ó Nivelado Até aqui, ó Onde que vai o spoiler Aqui que vai nascer a suspensão traseira Que eu desenhei mais ou menos a roda aqui, ó Só pra ter uma base A suspensão traseira vai ser aqui Agora essa barra aqui, ó Vai ser meu chassi aqui, ó Pegando de lá aqui, ó É um metalom 4020 Mas é que negócio, né Eu vou reforçar ele Vai ficar uma Vai virar uma Vai virar uma treliça, né Esse chassi vai virar uma treliça E eu quero que fique leve Pra poder transportar, né Ser mais fácil pra transportar Porque 4 metros e 42 Não é fácil, não Então sendo leve Já fica bom pra mim transportar ele Pra levar algum evento Alguma coisa, né Ou pra simplesmente passear Pra ir na rua Apesar que Que nem eu falei 10 centímetros aqui Eu tô achando meio pouco Porque A gente não tem pista aqui Pra andar nele Vai andar De vez em quando na rua Algum lugarzinho Uma grama Alguma coisa Então 10 centímetros Acho meio pouco De tamanho dele Não sei Agora Eu tenho que ver Na hora de pôr a roda Eu vou levantar ele Aonde que eu precisar Aonde que eu quiser Eu deixo ele A altura que eu quiser Então É mais ou menos isso aí E vamos seguir O nosso projetinho Agora eu vou dar um leve grau Nele ali Na tortadeira nossa ali Leve o grauzinho Ele pra ele Fazer um arredondado aqui E depois ele vai sair lá de novo Galera Então esse é o nosso vídeo de hoje Quem gostou Compartilhe Se inscreve no canal Deixe o seu joinha E o seu like Compartilhe o vídeo Ative o sininho aqui O sininho aqui E fica assim Até o próximo vídeo Se Deus quiser E Fica com Deus todo mundo Tchau, tchau Tchau, tchau